Um acidente envolvendo um gol com placas AJJ 8111 de Paranavaí e um Astra com placa AJQ 3794 de Matelã. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 313 da PR 323, conhecida como Corredor da Morte. De acordo com o sargento Gomes da Polícia Rodoviária Federal, a causa do acidente pode ser a forte chuva que caía no momento da colisão. Por se tratar do momento que estava chovendo, o veículo gol pode ter rodado na pista e ter causado acidente, acidente do tipo colisão transversal. Quais os procedimentos que serão tomados a partir de agora? Terminar o levantamento do acidente, os veículos serão guinchados e removidos ao pátio da Polícia Rodoviária de Cruzeiro do Oeste. A colisão entre os veículos foi tão forte que parte do gol acabou sendo arremessado para este barranco, que só foi possível ser encontrado depois de policiais realizarem busca pelos locais. De acordo com o corpo de bombeiros de um moarama que esteve no local, as vítimas sofreram ferimentos graves. Esse acidente vitimou três pessoas, três indivíduos que permaneciam no local, porém conscientes e orientadas frente aos danos materiais. Apresentaram lesões de código 3, sendo uma vítima de sexo masculino e do sexo feminino. A vítima de sexo masculino encontrava-se no gol e ainda no interior do veículo, e as duas de sexo feminino no outro veículo em que viajavam também, trafegavam pela rodovia. Uma das vítimas de sexo feminino apresentou uma contusão em tórax e dor em região cervical, a outra uma lesão pequena no joelho direito, e ainda também dor torácica. Já a vítima de número 3, que seria de sexo masculino, somente contusão de tórax.